Amor, busca, planejamento, perda, adaptação, realização, ser pai. Essas palavras se fundem na história de uma pessoa que eu trouxe aqui, que tinha sonhos possíveis e da noite por dia teve que se reinventar, buscar outros caminhos. A vida é assim, às vezes temos que mudar a estratégia, temos que passar por obstáculos, mas a gente tem que buscar realizar nossos sonhos, tornar nossos sonhos possíveis. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, escutem essa história maravilhosa de Sérgio Gomes. Tudo começou também com meu pai, meu pai era de uma família de Portugal aqui, que ficava não muito próximo de praia, mas o passeio deles, que era aquele passeio que mais gostavam, era justamente o passeio de ir à praia, a praia de Mira. E aí lá eles passeavam com a família e viam pescar, viam puxar a rede. E ele levou isso e acabou passando, né? De que forma? Quando ele foi para o Brasil, começou a trabalhar no Brasil e conseguiu ganhar algumas posses, uma das primeiras coisas que ele fez foi comprar um apartamento na Praia Grande de Santos. E aí esse apartamento era onde a família ia passar as férias e todos aqueles momentos gostosos. E isso daí ficou muito firme na minha memória. Ele comprou até uma rede, para puxar rede, e naquela época pegava-se até camarão rosa na rede. E ele gostava de pescar com uma varinha de bambu, eu comecei a gostar de pescar também com a varinha de bambu. Depois as coisas foram mudando, eu fui pescando com várias de molinete, e pesca virou a minha diversão ali. Eu, como adolescente, em vez de ir para as baladas à noite, eu ficava dormindo para poder acordar 4 horas da manhã para pescar. Era muito gostoso e eu queria estar o tempo todo no mar. Daí, é assim que eu comecei a ganhar algum dinheirinho trabalhando, eu fui fazendo curso, curso de mergulho, fiz um curso de caça submarina, e aí comecei a fazer caça submarina, e aí, querendo fazer a caça submarina, e depois fiz mergulho autônomo também, querendo fazer a caça submarina, eu queria um barquinho que eu pudesse ir, fazer a caça, e voltar, dormir no barco, e no dia seguinte caçar de novo, e o barco que eu pude comprar na época era um veleirinho, um Ranger 22, uma barquinha muito legal, e com ele, aí, comecei a aprender a velejar. Então, uma coisa, você vê uma coisa, foi levando a outra. E aí, daí de começar a velejar, e estar no barco, a vontade era estar cada vez mais no barco. Aí começou a aparecer o sonho de morar a bordo, de estar morando no barco, né? E aí o sonho de morar no barco foi ficando maior. Aí eu conheci a mãe do Jonas e da Carol, e a gente começou logo a sonhar em fazer uma viagem longa de barco, fazer uma volta ao mundo, e cada vez mais as coisas estavam em volta do barco, e das viagens, e dos mergulhos, e da pesca, e de tudo. Era como a gente gostava de viver, né? E, inclusive, a mãe do Jonas e da Carol, a Mônica, eu conheci no mergulho, né? Então, você vê que uma coisa realmente vai levando a outra, a gente se conheceu no mergulho, se apaixonou, começou a navegar com o barquinho que eu tinha, depois compramos o barquinho um pouco maior, um 29 pés, e já começou aquele sonho de sair para dar uma volta ao mundo, que era a nossa ideia na época, né? Dar uma volta ao mundo. E aí preparamos tudo, estávamos naquele sonho, aprendendo, fazendo cursos, fazendo tudo que a gente podia para seguir o caminho lá, nós dois fazendo a viagem, né? Os filhos foram planejados? Vocês tinham, assim, a... Desde o início, a... Não, a gente vai ter os filhos e vamos navegar, ou não? Eles surgiram no meio do caminho. É, os filhos, assim, não foram planejados, a gente não tinha os planos de viajar com os filhos, mas, assim, a vida da gente é planejar e depois replanejar. Então, quando a Mônica ficou grávida do Jonas, aí a gente já começou a fazer os planos para ir com o Jonas, né? Aí já pensávamos no barco maior, nas despesas que eram maiores também, guardar mais dinheiro para isso, ter uma reserva financeira maior. Aí, um pouco depois que o Jonas nasceu, ela ficou grávida da Carol, aí toca aumentar de novo. E ainda bem que o barco que a gente tinha escolhido, que era um barco da Marina, era um 30A37, era um barco confortável para ir em quatro pessoas. E foi assim que a gente se planejou e fomos mudando as coisas conforme a necessidade, né? Mas a ideia era, e sempre, a família toda junta. E quando a gente estava, assim, já relativamente preparado, com reserva financeira, com as coisas organizadas, os treinamentos que a gente já tinha tido, a gente começou a perceber que São Paulo estava com uma qualidade, era lá que a gente morava, São Paulo estava com uma qualidade muito ruim. E a gente precisava fazer algumas coisas ainda que a gente tinha que fazer mais perto do mar. Aí nós escolhemos Ilha Bela para morar, Ilha Bela era um lugar que a gente gostava muito, estava sempre passeando por lá, tinha segurança, tinha escola, tinha tudo que a gente precisava. Então aí nós decidimos mudar para Ilha Bela, fomos para lá em 1998, e lá a gente pretendia finalizar as coisas, né? A gente pretendia sair em 2001 para fazer a grande viagem da família, né? O Jonas e Carol, quando a gente mudou para Ilha Bela, já tinham três, quatro anos, e lá eles curtiram muito, gostavam muito de lá. E a gente se mudou e ficamos trabalhando remoto, o que aumentou muito a nossa qualidade de vida, porque São Paulo era terrível para nós. A gente perdia muito, muito tempo de transporte, né? Eu perdia quatro horas por dia de transporte, e era uma situação, um tempo que a gente estava deixando de ganhar com a família. E dessa forma, nós mudamos para Ilha Bela e pensando em acabar toda a preparação lá. Quando você perdeu a sua esposa, você teve que se reinventar. Foi, assim, um divisor de águas. Conte um pouquinho desse momento. Depois que a Mônica faleceu, é como se o chão tivesse saído debaixo dos meus pés. Perdi totalmente, assim, o rumo do que ia ser a nossa vida. Os primeiros dias ali foram terríveis, de insegurança, né? A falta dela e os filhos, sob minha responsabilidade total a partir daí, né? Então, o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é opa, vou voltar para São Paulo, vou abandonar todos os planos, vou ir para a segurança de perto da família, mas aí uma semana que eu passei em São Paulo, logo depois do enterro, foi suficiente para ver que esse não era o caminho. nosso caminho mesmo era em Ilha Bela. E foi engraçado, porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com ela uns dias antes, dela falando como tinha sido bom para as crianças a mudança, né? Como eles estavam diferentes, mais livres, mais soltos, num lugar que é seguro e estava sendo muito bom para todos. Aí eu falei, bem, vou tentar ficar em Ilha Bela mais um tempo e o tempo provou que era muito mais fácil eu cuidar sozinho dos dois, tendo tempo para eles, né? Porque na minha profissão de TI, trabalhando à distância, eu conseguia gerenciar o meu tempo. Então, eu trabalhava enquanto eles estavam na escola e de madrugada. E o tempo que eles precisavam, eu estava todinho com eles. e foi uma época que, mesmo pela falta, foi uma época muito boa. Outra coisa também que aconteceu muito, que é aquela história, o pai normalmente é o mantenedor, né? A mãe é que fica mais cuidando das emoções, dos filhos e o carinho. E quando ela se foi, aí tive que começar a fazer os dois papéis. É uma coisa complicada. Talvez seja aí onde tenha tido mais dificuldade, né? É difícil você assumir assim os dois papéis. Uma hora você está tendo que dar uma bronca boa e, ao mesmo tempo, tem que chegar, passar a mão na cabeça e falar ah, tá mais calmo também, dá para contornar. Essa parte, principalmente, é a mais complicada. Mas, graças a Deus, eu acho que deu certo. Vamos ver. E depois da nossa perda também, eu imaginei que nunca mais ia poder fazer a viagem, que ia ser muito difícil, com as duas crianças pequenas, eu só e eu. Mas, então, eu vendi o barco, que a gente tinha construído para viajar, inclusive, para um grande amigo. E aí, eu comecei a... Eu mais gostava da vela, gostava do mar, comecei a correr regatas. E com as regatas, aí, conheci bastante gente e um amigo nosso, compramos um outro barco, eu comprei em sociedade com ele e ele queria um outro barco, um barco maior para correr regatas. Quando ele falou em comprar um outro barco, eu pensei, bem, posso entrar de sócio, compramos o barco meio a meio. E aí, comecei a levar o Jonas e a Carol para ver esses barcos também, porque eles estavam sempre comigo. Então, fomos, a gente ia lá ver o barco para eu comprar com o Lades, para correr regata. E quem acabou puxando de novo a viagem, o assunto da viagem à tona, já alguns anos depois, claro, foram eles mesmos. As crianças começaram, poxa, mas a gente não ia fazer uma volta ao mundo de barco, a gente não ia viajar de barco. E por que a gente não compra um barco aí com o Ladislau, que era o meu sócio no barco, a gente não compra o barco com ele e vamos fazer uma viagem também com esse barco. A gente corre as regatas e faz a viagem. Aí, eu vi que nesse momento eles já estavam cobrando que aqueles planos de família fossem realizados também. E com isso, eu acabei escolhendo um outro, não aquele barco que eles entraram para ver, que era um barco puro regata, todo pelado por dentro, mas escolhi um barco mais cruzeiro regata, que andava muito bem, principalmente vento forte, onde eu fiz muitas regatas nele, muitas regatas. Eu, o Jonas, o Carol, as primeiras regatas que eles correram foram aí também nesse barco. E com ele, é um barco que eu tinha confiança. E na hora que eu vi que era a hora de fazer a viagem, no caso, foi final de 2005, algum tempo antes eu conversei com o Ladislau, eu comprei a parte dele e fomos fazer a viagem com o Fandango, que era o nosso barco. Inclusive, quando voltamos de viagem, eu chegando, eu vendi metade do barco de novo para o Ladislau e continuamos correndo regata com o Fandango. E foi ótimo, um barco muito legal, muito forte e muito bem construído. Eu te encontrei em 2008 e você estava com seus filhos pré-adolescentes partindo para a regata, para refeno. Como é que é ter adolescentes a bordo? Como é que tem uma menina adolescente a bordo? E mais uma pergunta, o que é ser pai comandante? E sobre filha e adolescente a bordo, o que eu posso dizer é assim, eu acho que não tive mais problemas por ter uma filha adolescente a bordo, nem menos problemas. Então, vamos dizer assim, é igual, fiquem tranquilos, isso é a mesma coisa. E sobre a preparação para viajar, para a gente sair para viajar, é uma coisa que aconteceu, foi longa, foi todo um processo, começou com os cursos, depois realmente fazer uma reserva financeira, ter fontes de renda, que eu acho que é o mais importante para ir, e preparar o barco, escolher o barco, correr bastante regata para aprender bem, ganhar segurança, ter confiança, e preparar a tripulação, que aí ao longo do caminho também, eu fui preparando os filhos, e ensinando, e eles correndo também regatas, e aprendendo muito, aprendendo a mexer em tudo no barco, e as coisas foram acontecendo, até que chegou uma hora que a gente falou, vamos marcar uma data, e marcamos a data, a primeira viagem que a gente fez, a gente saiu em dezembro de 2005, no primeiro dia de férias deles, e voltamos em 2007, ou seja, um ano e dois meses depois, logo depois do carnaval, eu peguei exatamente um período letivo deles, mas as férias antes e as férias depois, e fomos fazer a viagem, nesse ano eles estudaram à distância, pelo colégio, levaram os livros, ficaram estudando no barco, e o que foi muito bom, porque também fez com que eles aprendessem a estudar sozinhos, a autoestudo, e a partir desse aprendizado, de como estudar, eles desenvolveram um monte de coisas depois, sozinhos, e essa viagem foi muito boa, inclusive gerou um livro, o primeiro livro que eu escrevi, que é o melhor ano de nossas vidas, que o Jonas queria escrever um livro, chamado Levando o Papai para Passear, porque eles disseram, diziam que eu só mandava e eles faziam, mas foi muito bom, porque inclusive nessa viagem, fui ensinando para eles, navegação, fui ensinando, todas as coisas que tinha que fazer no barco, como mexer no barco, eles já sabiam bastante coisa, mas foram aprendendo mais, e foram também ainda lavando roupa, foram cozinhando, todo mundo fazia tudo no barco, só acho que talvez o motor, é que eu acabava mexendo mais, mas sempre que podia, chamava eles para dar uma olhadinha, e então foi todo um processo que aconteceu, e durante a viagem também foi tendo processo, e aquela preparação de ter tudo detalhado para sair, eu não tive não, eu tinha as cartas compradas, sabia onde eu ia parar no primeiro lugar, e quando a gente mudou para o barco, de repente na manhã do sábado que a gente saiu, onde eu catei todas as coisas, livros, escolares, roupas, malas, etc., joguei para dentro do barco e nós fomos embora, e ao longo do caminho depois a gente foi arrumando as coisas, colocando cada coisa no seu devido lugar, a gente tem bastante tempo navegando, então dá para fazer essas coisas depois sossegadamente, não precisa estar tudo certinho, certinho para sair. E depois dessa primeira viagem que a gente fez, que a gente percorreu o litoral do Brasil até Natal, fomos a Noronha, fizemos a refeno com o barco, a gente ainda acabou entrando de carona num barco de uns amigos, o veleiro Cavalo Marinho, do Rodrigo e da Márcia, com os filhos deles também, aí a gente foi até o Caribe e voltamos de avião, ajudamos eles a levar o barco, e voltamos de avião para Recife, onde tinha ficado o Fandango nos esperando, e aí voltamos para Ilha Bela. Só que assim, quem sai para fazer uma viagem dessas, normalmente não se contenta com uma viagem só, era uma viagem assim, para não atrapalhar os estudos deles, pegando um ano letivo só, e que eles pudessem estudar, e até a gente testar, ver como funcionavam as coisas. Eles foram muito bem nas provas, quando retornaram, as provas daquele ano que eles tinham estudado no barco, e aí já começa o sonho de fazer outra brincadeira, outra viagem. E aí a gente já foi se preparando para uma viagem maior, eu comprei um barco maior, a minha ideia, meu sonho, já era levar o meu barco até o Caribe, não ajudar os outros a levar o barco deles, então eu criei com o meu barco, aí compramos o Travessura, que é um FESC 410, e com o Travessura nós saímos também em julho de 2010, e ficamos até o final do ano de 2010, subindo a costa do Brasil, no inverno, e até Natal, daí fizemos Natal, Fortaleza, e fomos para o Caribe, onde chegamos no finalzinho do ano de 2010. Corremos o Caribe todo numa temporada, até mais ou menos maio, quando a gente atravessou para os Açores, onde ficamos um mês, é um dos lugares mais lindos que a gente já viu até hoje, e aí fomos dos Açores para Lisboa, onde deixamos o barco, e ficamos quatro meses correndo Portugal, recuperando as raízes da família, que toda a minha família é portuguesa, e ficamos quatro meses rodando por Portugal. Aí rodando por Portugal, eu vi como era bom andar na Europa por terra, porque é muito mais fácil do que por mar. Aqui, as situações aqui, para navegação, não são tão fáceis. E aí já começou até a aparecer um outro sonhozinho na cabeça, que seria voltar para Portugal futuramente, e comprar um motorhome, e ficar rodando pela Europa de motorhome. E dessa forma, a gente ficou aí em Portugal até mais ou menos setembro, outubro, e descemos para Canárias, Cabo Verde, e retornamos ao Brasil. Onde, chegando ao Brasil, o Jonas e a Carol teriam muita coisa pela frente, porque era a época, eles estavam assim, iam fazer o último ano do ensino médio, o Jonas, o último ano do ensino médio, a Carol, os últimos dois anos, e aí escolher a profissão, e o que fazer, escolher o que fazer, era uma coisa muito importante. E nisso, o Jonas, no meio dessa viagem também, a gente teve uma experiência sobre a largar dos horizontes, e pensar também, que é o seguinte, ele, no meio da viagem, ele que queria ser engenheiro naval, desde pequenininho, ele chegou para mim e falou, pai, eu não quero mais ser engenheiro naval. Falei, por quê? Porque eu quero navegar, e a gente, todos os engenheiros navais que a gente encontrou, nenhum deles estava navegando, nenhum deles estava projetando barco especificamente, estavam normalmente todos na parte administrativa de estaleiros. E aí ele foi recomendado pelo amigo Rony, a procurar a Escola da Marinha Mercante, se informar sobre isso. O que ele viu, ele gostou, e aí ele passou a estudar com muito afinco, para fazer a Escola da Marinha Mercante. Nisso, a Carol, que queria ser bióloga marinha, quando começou a ver as coisas da escola, também se apaixonou pela escola, e resolveu fazer também Marinha Mercante. E os dois acabaram entrando na Escola da Marinha Mercante, o Jonas, num determinado ano, a Carol, no ano seguinte, depois de estudar em três anos, especificamente, para as provas de lá, e aí se formaram, o Jonas é oficial de Náutica, da Marinha Mercante, e a Carol é oficial de Máquinas, da Marinha Mercante. Ou seja, eu brinco com o pessoal, que hoje eu tenho a bordo, eu tenho a sinha disponível para mim, um oficial de Máquinas, e um oficial de Náutica, para me levar para onde eu quiser. E essas vitórias, vamos chamar assim, esse caminho bem trilhado, que eles tiveram até agora, o primeiro responsável é eles, sem dúvida. sempre responderam, corresponderam a tudo o que precisava deles, com muitos e muitos e muitos méritos. Outra coisa que ajudou muito, foi assim, os horizontes que foram se alargando, as pessoas que a gente foi conhecendo, as coisas que a gente foi vendo, e que eles viam, e começaram a se tornar críticos, e foram tendo mais ferramentas, para eles poderem escolher, o que ia ser da vida deles, mais para frente. Então, posso dizer que todo mundo, ajudou nesse caminho, todos ajudaram, e eles souberam aproveitar bem, esse caminho que foi aberto, e as coisas que foram acontecendo, todas as viagens da família, todos os amigos que a gente encontrou, todo mundo tinha alguma coisa, para passar para a gente. Meu pai foi muito importante, na minha participação na Mini Transat, na minha vida toda, ele esteve muito presente. O teu filho agora, está partindo em setembro, para participar da Mini Transat também. Qual é a importância do pai, nesse momento? A mão, a atenção, o abraço, como é que você vai se sentir, vendo o seu filho partindo, sozinho, uma travessia do Atlântico? Essa regata que o Jonas vai fazer, na verdade é um processo, um processo que começou, acho que quando ele tinha, talvez uns 10, 11 anos, que ele viu a primeira informação, sobre um Mini Transat, e o Jonas virou um nerd de vela, tudo que tinha de vela, ele adorava, amava e estudava. aí ele viu algo da Transat, tinha que ficar na cabeça, ele começou a falar que queria correr uma regata, essa regata, e já começou a guardar dinheiro ali, que ele acabou usando, está usando agora, ou seja, desde os 10, 11 anos de idade, ele está nesse processo de fazer essa regata, então fazer a regata vai ser o final de um processo, e eu vou estar lá junto, se Deus quiser, eu vou estar lá vendo a largada da Mini Transat, se Deus quiser tudo, vai estar em ordem para ele correr essa regata, e nesse processo, muita gente acabou ajudando também, lembro a expectativa, a alegria dele, quando entrou no teu barco, Isabel, a primeira vez lá em Angra, depois ele chegou em, a gente estava nos Açores, ele foi correr uma regata, num veleiro, e chegou num veleiro, e descobriu que era um barco de, um Mini Transat de primeira geração, e correram a regata, timoniando a regata, e adorou, ficou impressionado com o barco, andando com os 40 pés, e ganharam a regata, e o dono do barco ainda falou, para ele buscar o prêmio, todos os barcos que a gente via no caminho, assim, que tinha, todo lugar que a gente ia, que tinha Mini Transat, ele ficava vidrado nos barcos, então, esse processo, se Deus quiser, vai começar agora em, dia 24 de setembro, que deve ser a largada, e esse processo, nesse processo, ele vai fazer a primeira perna até as Canárias, se Deus quiser, vai chegar lá tudo em ordem, e depois, fazer a segunda perna, que sai das Canárias, e vai até Guadalupe, uma regata imensa, que é uma aventura, em solitário, num barquinho de seis metros e meio, então, é algo que realmente está todo mundo, não sou só eu que vou estar acompanhando, a família toda está acompanhando, amigos, e, todo mundo torcendo, para ele chegar bem, ele sabe que está indo só, assim, completar a regata, porque o barco é antigo, não tem muito, o rendimento dele, não é igual dos barcos modernos, mas, ele está todo entusiasmado, para ir, o Isabel, e, e o pessoal que está nos escutando aí, e para finalizar, né, o que eu quero, falar é, aproveitem muito, os seus filhos, aproveitem cada tempo, que vocês tem com eles, e tentem ter, quanto mais tempo, melhor, para ficar com eles, esse é um tempo que não volta, aproveitem muito, esse, estar com eles, é maravilhoso, viver com eles, aventuras, é maravilhoso, e eles vão acompanhar vocês, no que vocês quiserem, e vão, gostar muito, e vão se sentir, próximos, vocês vão deixar de ser, uma família viajando, vocês vão passar a ser, companheiros de viagem, que estão compartilhando, algo que é muito, muito bonito, muito, muito gostoso, e, aproveitem, pais, aproveitando, a mensagem do dia dos pais, aí, aproveitem, para estar sempre, muito, muito, muito perto, dos seus filhos, tá, e falando também, do que eu, ainda tenho de sonhos, né, hoje, eu estou aqui, no motorhome, que aqui em Portugal, se chama autocaravana, que eu vi lá, em 2011, e como eu já comentei, agora há pouco tempo, e, passou a ser, assim, um sonho, poder andar, mais tempo ainda, pela, por Portugal, porque os quatro meses, não deu para conhecer nada, e, a gente, eu pretendo, é conhecer Espanha, França, e o que der aqui, da Europa, nos próximos anos, minha ideia, é passar, cinco, seis meses, por ano aqui, no motorhome, aqui em Portugal, e, o resto do tempo, no Brasil, lá, num barquinho, que eu tenho em Paraty, então, vou ficar viajando cá, viajando lá, sempre no verão de cá, sempre no verão de lá, para não ficar, pegar frio excessivo, e, eu espero que os meus filhos, o meu grande sonho, é ver, assim, os filhos, continuando, o caminho deles, bem trilhado, e, que, eles tenham sorte, nesse caminho também, e, a gente, e, quando precisarem, do pai, aqui, estarei, espero, estarei por aqui, para poder ajudar, em alguma coisa, que for necessária, né? Olha, beijo grande para você, Isabel, tudo de bom aí, e, espero que, o pessoal goste da entrevista, beijão. Obrigado, Sérgio, por estar aqui, contar a sua história linda, e obrigado também, por contribuir, por filhos maravilhosos, para o nosso Brasil. Brasil. E, a gente vai aqui, acompanhar, o Jonas, na Mini Transat, também, queremos, acompanhar você, nas suas histórias, e, deixa aqui, vão deixar aqui, os contatos, para as pessoas, seguirem, e, é isso aí, a vida, às vezes, ela, cobra caro, mais nada, é por acaso. Obrigada. e, Transcrição e Legendas Pedro Negri